Olá, tudo bom? Professor Alme Serpa aqui para você, aula de matemática hoje. Você do site humano está comigo. Nossa aula de hoje vai ser show! Já tem muita gente amando essa aula, pode ter certeza, tá bom? Desenho geométrico, mas não esquece, aula de lua 22. Antes de começar tudo, aí entra já no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E aí, já tem muita gente mandando resoluções para mim. Obrigadão pelo apoio, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar a citar vocês e isso vai ser ótimo. Professor, passa a nossa videoaula aí, porque nós vamos fazer construções geométricas daqui a pouquinho, tá bom? Só vou começar a falar agora para vocês da nossa equipe. Hoje nós estamos com o Vinícius aqui no cantinho, fazendo a transcrição. Ele que foi um excelente aluno de matemática está conosco hoje. E aí também tem o Manuel e o Jonathan dando apoio geral, a equipe fechada com você, tá bom? Vamos para a nossa videoaula hoje, Manuel. Número 22 já vai começando a falar sobre estruturas. Por que triângulo, professor? Para que estudar isso aí? Primeiro, vai servir para a tua vida de uma forma muito geral, geral, tá bom? Em todas as suas profissões que você for trabalhar na parte que use geometria, filé, artes, engenharia, arquitetura, design, o que você quiser, tem que estudar um pouquinho aí de geometria para dar um reforço, tá bom? E por que triângulo? Porque triângulo é o que usado no dia a dia. Presta atenção no slide. Olha aí como é que ele entra para reforçar essa porteira aí, ó, pela diagonal. Tá vendo aí como ele dá uma estrutura melhor e mais resistente ao material? Ele não deixa tornar-se e ficar muito flexível, tá bom? E aí segue comigo, porque o principal deles, o mais usado é esse cara aí, ó, triângulo retângulo. Presta atenção, tá vendo? Além das porteiras e também utilizadas para construções de pontes, é, nas estruturas de edifícios e um monte de coisa no dia a dia. Algumas janelas da tua casa, um monte de coisa, tá bom? Presta atenção comigo, vem comigo, ó, vou te dar um exemplo que eu já falei sobre isso antes e que faz parte da nossa raiz cultural. Essa aí, ó, a ponte de ferro. Quem não conhece a ponte de ferro? Você não conhece a ponte de ferro? Vai lá conhecer a ponte de ferro. Muito antiga. Ela aí tem sua data registrada em 1876, com os materiais importados para a sua construção, porque não tínhamos essa qualidade de metal e aí eles foram, é, montados do jeito que está aí para você ver. Ah, não parece que tem triângulo não. Presta atenção na animação comigo. Olha aí cada um deles que você vai ver, ó, as formas que se cruzam. Triângulo na base. não tem como. Toda forma triangular dá essa resistência. Já te falei da data, 1876 ainda está de pé, resistente e muito firme. Vai durar muito tempo aí para a gente passear muito pelo Recife aí, tá bom? Então segue comigo que agora eu vou mostrar para vocês a estrutura das condições. Primeiro que eu vou falar das estruturas do triângulo, nas condições da existência. Presta bem atenção, tá? Existem três formas de a gente provar a condição da existência. Primeiro a gente vai construir um triângulo em que tenha 6, 3 e 2. São centímetros e aí eu tô falando de medida de seus lados. Então vou mostrar para vocês no slide e depois eu vou demonstrar, tá bom? Ó, presta atenção. 2, 3 e 6, tá? Será que eu consigo construir um triângulo com essas semirretas, com esses comprimentos dessas semirretas? Será que é possível? Preste atenção, que aí eu vou demonstrar para vocês e depois a gente volta para esses slides. Traz para cá, Manoel, que eu vou mostrar a esse povo aí como é que a gente vai fazer. Mas, ó, antes disso, antes disso, presta bem atenção. Mostra lá, mostra lá de volta para eles os slides, por favor, Manoel. Ó, presta bem atenção. A soma dos dois menores menores é menor que um deles. A soma dos dois menores é menor que um deles, tá bom? Viu aí? Prestou atenção? Agora traz para mim que você vai ver aqui, ó. Vou falar para vocês como é que a gente faz agora a construção. Presta bem atenção, tá bom? Ó, se eu ficar de costa, desculpa, tá? Mas é a necessidade. Tô aqui com o meu compasso, compassinho novinho, ó, tá vendo? Para vocês. E eu vou demonstrar a partir disso, ó. Primeiro, eu já botei a medida aqui para que vocês percebessem, tá bom? Ó, vou centrar a ponta seca do compasso. Não esquece, ponta seca. E aqui é onde vai fazer a marca. Então, coloca aqui no início da minha semirreta com seis e vou traçar. Não esquece disso. Opa, diminuiu aqui, ó. Não pode, tá? Não esquece. Escorregou aqui. Se ele não ficar firme, dá problema, tá bom? Então, ó, passei ele aqui, ó, ok? Fechou direitinho, tá aqui, travou, venho aqui, passou, ok? Desse ponto, esse ponto tem dois centímetros de distância e olha onde ele marcou. Vou dar um cortidinho aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Só em azul para vocês perceberem, ó. Esse é o ponto de distância daqui até aqui, dois centímetros. Marcado, tá bom? Agora eu vou pegar de lá para cá o 3. Então, eu venho aqui, vou folgar o meu compasso mais uma vez para ele poder ficar liberado aqui e eu marcar facilmente a minha medida, ó. Marquei aqui, travei o meu compasso, vem para cá comigo, tá? Licença. Vou fixá-lo aqui, ó, e vocês vão ver claramente que ao passar aqui, ó, que ao fazer essa passagem, que ao fazer essa passagem aqui, ele não vai, opa, não esquece, ele não vai, ok? Ficou meio complicado, mas dá, tá bom? Ele não vai coincidir. O que que isso quer dizer, professor? Quer dizer que essas duas medidas, elas jamais vão se tornar um triângulo, não tem como. Olha o espaço que há entre elas. Quando esse raio vir para cá, quando esse raio vir para cá, ele não vai formar um triângulo. Se a minha ideia era formar o triângulo, não vou conseguir. Então, lembra que aqui foi 3 centímetros, tá bom? E ele total aqui, eu tenho 6 centímetros. Olha, 2 mais 3, 5. Ele é menor, menor que o lado maior, ok? Tá prestando atenção? Conseguiram entender? Vou te mostrar no slide como é que funciona essa animação. Vamos lá. Vou mostrar agora no slide para vocês, facinho, facinho. Ah, Manoel, mostra para eles aí no slide, ó. Então, em todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois, tá bom? Então, ele tem que ser menor. E o que é que ia acontecer? A mesma coisa que vocês viram aqui no quadro. Não vai coincidir, não vai fechar. Então, se eu não tenho essas semirretas que se encontram, não é um polígono. E se não é um polígono, é claro que ele não vai fechar como sendo um triângulo. Então, presta bastante atenção. Fica bem ligado porque essa é uma das condições de existência para o nosso triângulo, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar aqui para vocês é, professor, mas se as duas medidas são menores que uma delas? E se elas, e se essas medidas fossem iguais? E se eu tivesse medidas iguais no somatório? Como é que ficaria? Então, se liga aí, continua no slide comigo que você vai ver, ó. Vou te mostrar agora sete, cinco e quatro como medidas, tá bom? Se eu tivesse essa medida aí, ó, do quatro centímetros aqui em cima, a primeira delas, depois eu tivesse essa outra medida aqui, tá? De cinco centímetros aqui, e por fim eu tivesse sete centímetros. O que que aconteceria se a gente mudasse essas medidas para quatro, cinco e sete? Bom, a partir daí a gente teria uma outra diferença, tá? Que diferença seria? Na hora que eu vou juntar essas, vou fazer a junção a partir da montagem, né, com regue compasso, eu teria exatamente essa medida aí. Por quê? Porque a soma de quatro mais cinco vai dar nove. Nove é maior do que sete, claramente. Então, eles vão bater certinho a partir disso, tá? Então, como é que a gente vai testar essa medida? Nós vamos testar aqui com vocês. É, volta pra mim aqui, por favor, Manel, presta bem atenção. Eu vou pegar as medidas e vou transferir as pra cá, tá? O sete já veio pra cá agora, então a partir disso eu vou trazer o quatro, essa medida maior do quatro, tá bom? Aproximadamente, né? Então, eu vou colocar aqui o quatro bem na ponta, ok? E vou trazer a medida dele. Tranquilo? Fiz isso. Agora eu vou trazer o cinco para a medida maior e vou ver onde que ele vai coincidir. Então, vem pra cá, não vou passar mais na tua frente, tá bom? Ó, vou deixar ele bem firme aqui, ok? Firmou, eu venho pra cá, não escorrega, não escorrega, venho pra cá. E ó, onde ele ficou? Essa é a medida, tá bom? Deixa eu tirar ele de lá. Presta atenção agora comigo, rapidinho, ó. Vê aqui como que vai ficar a montagem. Ela coincidiu nesse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, a partir desse ponto, ok? Agora, volta no slide, vê como ficaria nessas medidas aí da animação. Bom, eu vou mostrar pra vocês na construção. Ficou muito parecido com o que está aí, só que o nosso triângulo vai ficar um pouquinho mais achatado. Vem pra cá, Manoel, traz pra mim, por favor. Ó, presta atenção. Agora eu vou fazer, ligando esse ponto a esse ponto de encontro, que um é o raio com quatro, o outro com cinco, tá bom? Ao fazer isso, ó, quando eu ligar esse ponto a esse ponto aqui, ó, tá? Deixar bem certinho, ok? Percebeu? Liguei o ponto. Agora eu vou ligar esse ponto ao inicial, aquele que começou a escorregar, aquele ponto que não para de escorregar. Olha a montagem do triângulo perfeito, tá bom? Quer dizer, mais ou menos perfeito, né? Sempre tem umas falhasinhas. Então, ali eu teria o meu ponto A, aqui eu teria o meu ponto B, e aqui eu teria o meu ponto C, por exemplo, se eu nomeasse nessa condição. Agora, olha lá no slide como ficaria. Vê se não chegou bem próximo. Tá vendo como tá próximo? Tá tranquilo pra vocês? Então, presta bem atenção. É, nessas condições. Vem pra mim, ó. Presta bem atenção. A primeira condição foi que, ó, a primeira condição foi que a soma de dois dos seus lados do triângulo, eles eram menores de que o maior deles, ok? Que é a base. Foi o que a gente usou como referência. Percebeu? O segundo momento, a soma dos dois lados, né? Dos comprimentos dos dois lados menores foi maior do que um dos lados maiores. E aí deu certinho a formatação do triângulo, tá bom? Claro que se eu pegar os dois lados menores e ele tiver a mesma medida do lado maior, vai coincidir, não tem triângulo. Quer ver? Segue comigo agora no slide, ó. 3, 4 e 7. Eu tenho essa referência. Quando eu montasse esse triângulo, se eu fosse montar pra você esse triângulo, olha como ele ia dar coincidir na mesma linha. Não ia montar triângulo algum. Então, existe uma regra muito básica pra construção do triângulo. Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo até aí? Perfeito? Então, vamos ver aí a relação, tá? Não vou nem mostrar mais no nosso quadro. Traz pra mim, mano. Por favor. Não vou mostrar mais pra vocês o nosso quadro, porque vocês já viram aí duas demonstrações, tá bom? E essas aí são suficientes pra que você tenha a noção básica que é. Então, lembre-se, tem uma regra. Qual é a regra, professor? A regra é essa que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá pro nosso slide que eu vou te mostrar. Ó, preste atenção. Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Ok? Qualquer um. Qualquer um que você escolher tem que ser menor que a soma dos outros dois. E é muito fácil disso. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ó, olha o slide comigo. A tem que ser menor que A, B mais C. B tem que ser menor que A mais C. C tem que ser menor que A mais B, tá? Desconsidera aí. É B, tá bom? Então, vamos lá. Segue comigo um exemplo pra que vocês tenham essa noção. Soma dos ângulos internos, professor. Como tem que ser? Vou dar uma dica pra ti. Desenha qualquer triângulo numa folha, numa folha de caderno qualquer. Recorta ele. Depois você rasga as pontas, as extremidades. E junta que você vai ver que forma um ângulo de 180 graus. Muito fácil. Gostou do desafio? Vai lá, tenta fazer, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a soma das medidas dos ângulos internos. Tá bom? Bom, coloquei um exemplo aí pra que vocês tenham uma noção. Eu tenho um triângulo ABC aí que tem 75 graus no ângulo A, tá? No vértice do ângulo A. 2X no vértice do ângulo B. E X no vértice do ângulo C. Tá bom? Calcule a medida X indicada na figura. Ou seja, qual é o valor de conhecido aí para X e 2X? Tá bom? Se achar X, já sabe que o outro é o dobro. Como é que a gente vai calcular isso? Bom, vamos primeiro tomar como referência que a soma de A mais B mais C tem que ser igual a 180, tá bom? Então, eu vou somar 75 mais 2X mais X e tem que ser igual a quanto? Exatamente. Segue comigo aí, ó. A solução vai ser essa. Somando 75 mais X mais 2X vai dar exatamente 180. Tem que dar. Essa é a mágica da matemática, ok? E aí, vê, preste atenção. Não é mais fácil somar X com 2X e mandar esse 75 para o outro lado? Então, não esquece. Ao mandar o 75 para o outro lado, ao transferir esse 75 para o outro membro, ele era mais, passa a ser menos, não esquece disso, por favor, tá? Então, vamos mandar logo esse 75 para o outro lado. 2X ou X mais 2X igual a 180 menos 75. Fechou? Tá comigo? Deu para entender? Agora, X mais 2X, 3X. Não tem erro nenhum nisso, tá bom? Se liga aí. Vamos lá. Somando, eu tenho 3X igual... E aí, 180 menos 75, quanto é que vai dar? Exatamente. 105, tá bom? Vamos dividir por quanto é 105, você já sabe. O inverso da multiplicação é a divisão. Esse 3 vai passar para o outro membro dividindo. E aí, eu tenho 105 dividido por 3, que dá exatamente 35 graus. Fechou? Não, professor, fechou não. Eu sei só o valor de 1 grau, que é o ângulo C. O ângulo C vale 35. Quanto é que vale o ângulo B? Ora, muito fácil, né? 2X, 2 vezes 35. Então, vamos lá comigo? Vamos lá? 2X igual a 70 graus. Então, o ângulo B mede 70 graus. O ângulo A já vale 75. E o ângulo C vale quanto? 35. Soma que vai dar 180 graus. Fechou? Tá tranquilo? Então, segue comigo que agora a gente tem atividades a fazer. E muito interessante. Trouxe uma e a gente vai fazer demonstrações. Não vou usar o quadro, não, tá bom? Mas é aí no slide contigo, tá bom? Segue aí, ó. O Alisson pretende construir um triângulo usando 3 varetas de madeiras, cujos comprimentos são 130 centímetros, 92 e 51 centímetros. É possível construir esse triângulo com essas varetas? Com as medidas dessas varetas? Vamos ver comigo? Vamos lá? Segue comigo. Para resolver essa questão, não esquece da condição de existência do triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Lembra dele? A condição de existência vai ter que ser a que a gente coloca. Essa última aí é C menor que A mais B, tá bom? C menor que A mais B. Corrigindo, ok? As medidas são 130, 92 e 51. Então, vamos colocar na ordem, tá bom? Vamos lá. 130 tem que ser menor que 92 mais 51. É verdade? Quanto é 92 mais 51? Quanto é? Vem comigo. 143. Então, 130 é menor. Fechou. O primeiro lado já deu certinho. Será que todos vão funcionar? Segue comigo, ó. Preste atenção. 92 tem que ser menor que 130 mais 51. Tá claro que é. Eu nem precisava calcular. Mas eu vou te falar. 92 é menor que 181. Ok? Agora vamos para o terceiro último caso. A última solução, tá? Do nosso caso. 51 tem que ser menor que 92 mais 130. Aí é que tá mais claro ainda. Porque 51 já é menor que 92. Então, 51 é menor que 222. Então, é claro. Tá aprovado. Na hora que Alisson for construir esse triângulo, vai dar certíssimo. Os ângulos. Os valores de seus ângulos. Vai depender aí também do tamanho da vareta. Tá bom? Se liga aí. Ok? E a forma clara que ele distribuir essas varetas. Se a maior vai ficar na base. Isso aí depende do construtor. Ele vai adorar isso. E você também poderia fazer isso. Construir seu próprio triângulo. A partir de varetinhas aí. Pra entender a soma dos ângulos internos. E a sua relação com as medidas dos lados. Tá tranquilo? Então, segue comigo que tem a atividade 2. Fechou? Ó. Essa atividade 2 é interessante, tá? Por quê? Porque ele diz assim, ó. Em um triângulo, o lado maior tem 35 centímetros. Ok? E um dos seus lados, né? Um dos lados menores, mede 21. Então, ele deu dois lados. Agora, qual a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Caramba, professor. É complicado. Não. É super fácil. Vamos colocar naquela ordem que eu te falei. Tá? Segue comigo aí devagarinho. Ó. O Manuel vai mostrar o slide bem devagarinho pra vocês agora terem uma ideia comigo da solução. Primeiro, mais uma vez. O que a gente precisa fazer pra resolver essa questão? É entender da condição de existência do triângulo. Que qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Fechou? Então, vem comigo. Vamos lá. Primeira solução. Eu tenho 35, 21 e um X que eu não sei qual é esse valor. Então, vamos botar nele em ordem. 35, né? Centímetros tem que ser menor que 21 mais X. Pra valer. Lembra disso? Então, agora eu vou mudar aí a posição do 21 pro outro lado. E aí, quando a gente muda de membro... Ah, professor, eu pensei que era só na igualdade. Não, meu filho. Esse símbolo que está entre 35 e 21 mais X é o divisor de águas, tá? Ele não é de igualdade. Ele é de maior, menor, dependendo do lado que nós estivermos, da localização. Mas, ele é o divisor de águas. Então, 21 passa pro outro lado e muda o sinal. Não esquece. 35 menos 21 vai dar quanto? Quanto é que vai dar 35? 14. Então, o X tem que ser maior que 14. Ah, professor, X não pode ser igual a 14. Exato. Se ele for 14, não dá. Ele tem que ser maior. Qual é o próximo número depois de 14? 15. Então, a resposta é que X pode ser de 15 à frente, tá bom? Mas, 14, 13, 12, nem pensar, senão não vai funcionar. Viu como é fácil? Colocou a condição de existência, matou a questão. Não vai esquecer disso, tá? Não esquece. Direto agora pra terceira atividade, pra gente ter uma noção muito boa sobre triângulos, tá bom? Um triângulo tem dois ângulos internos congruentes. Palavra interessante. Linguagem matemática é importante pra mim. Congruência quer dizer o quê? Exatamente. Igual. O terceiro ângulo mede 68. Qual a medida dos seus ângulos congruentes? Bom, congruência já quer dizer... Vamos partir pra solução comigo, ó. Ângulos iguais, ok? Então, posso chamar de X, de Y, de A, de B. Fique à vontade. Coloque a letra que você quiser. Eu vou chamar de X, tá? Não se preocupa se você quiser trocar. Fique à vontade. Mas tem que ser a mesma letra. Então, eu tenho X mais X mais 68 tem que ser igual a 180. Quanto é X mais X? 2X, professor. Tá claro. Ó, então se eu tenho 2X, vou mandar esse 68 pro outro lado. O que é que acontece? Inversão. Ele está positivo, vai passar negativo. Então, eu vou ficar com X mais X igual a 180 menos 68. Não esquece que X mais X... 2X dá, tá? 180 menos 68 vale quanto? Exatamente. Vamos lá. 2X é igual a 112. Na minha calculadora deu 112. Ora, se eu tenho 2X igual a 112 e eu quero 1X só, então quanto é que vale cada X? O 2 estava multiplicando, passa dividindo, e agora X vale 112 dividido por 2. E vai dar quanto? Quanto vai dar essa resposta? Exatamente aí, ó, no slide. Pra você, X igual a 56. Então, quais são as medidas? 68, 56 e 56. Ok? Essas serão as medidas desse triângulo pra gente poder ter uma ideia e fechar. Tá bom? Rapidinho? Não? Não dá mais tempo? Então, vem aqui pra mim, por favor, Manuel. Não esquece, tem um desafio pra vocês. Resolverem mandar no Instagram, Robertão, na transmissão, tudo junto, sem acento. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.